Música Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré na Galiléia e foi batizado por João, no Rio Jordão. Paz e bem a você que nos acompanha pela TV Sudoeste, em Pato Branco e toda a região, querido Estado do Paraná e você que caminha conosco, pela TV Franciscanos, em qualquer lugar do Brasil e do mundo, estamos celebrando a solenidade do batismo do Senhor. O Evangelho, Marcos capítulo 1, versículos 7 a 11, é o início da missão de Jesus, onde ele também se submete ao batismo praticado por João, seu primo, João Batista. Inclusive, existe uma oração no prefácio da missa de São João Batista, dizendo que ele batizou o autor do batismo. E neste batismo, Jesus recebe a confirmação da parte de Deus Pai, dizendo, este é o meu Filho amado. Batismo é um mergulho em Deus, um mergulho na Santíssima Trindade, que todos nós, batizados e batizadas, tivemos a oportunidade de realizar ainda nos primeiros tempos de nossa vida, de nossa existência. É um sacramento que nos marca definitivamente como filhos e filhas amados de Deus e que nos compromete com a construção do reino. Mergulhar nas águas, no oceano de amor que é Deus, é ao mesmo tempo fonte de refrigério para o nosso coração e também uma grande força para realizarmos aquilo que Deus nos chama, a construção do seu reino. Ao celebrar o batismo do Senhor, vamos recordar que todos também batizados e batizadas somos co-participantes desta missão maravilhosa que Deus quis confiar a nós através da encarnação de seu Filho Jesus Cristo. Que Deus abençoe você e sua semana, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Amém.